Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC dando continuidade aqui a sequência de vídeos voltados à parte do centro de usinagem da última vez a gente tinha parado exatamente nessa etapa aqui de fabricação da peça e essa peça, para finalizar o seu ciclo, ela tem um contorno circular ela tem um contorno circular que envolve justamente a etapa final da execução então vou colocar aqui para simular, para a gente ver essa etapa final do processo para a gente rever e entender essa parte final, como ela funciona essa parte aqui a gente já viu, envolve exatamente o contorno lateral da peça então toda essa parte a gente já viu da programação, utilizando a compensação de raio com G42 e fazendo deslocamento aqui lateral depois desse deslocamento lateral a gente tem aqui na fabricação da peça dois canais formando meio que uma cruz e fechando essa parte vem exatamente esse ciclo final que vai ser o nosso foco nesses próximos vídeos acredito que mais dois, três vídeos no máximo aí a gente fecha essa etapa aí da peça bom, na última sequência a gente tinha exatamente falado sobre esse ponto que foram essas cavidades, esses canais fechando aí nesse contorno da peça e por último chegando esse círculo esse círculo que vai ter na peça que a gente vai precisar utilizar os eixos auxiliares, no caso aí I e J para a gente poder fazer essa execução então até essa parte aí a gente tinha visto a programação e exatamente depois que termina aí é onde a gente vai estar analisando então trocou para a ferramenta 3 uma ferramenta tipo faceamento, para ter uma área maior e aí ele vem para essa etapa final aí que é esse contorno em círculo então observa aí que ele vai fazer um círculo aí durante a execução e aí dá para observar aqui no display do software que a gente utiliza algumas informações diferentes no caso aí I e J ou seja, fugindo aí do comum dos programas que a gente vem trabalhando então deixa eu só terminar o contorno que a gente vai explicar explicar como é que funciona essa análise referente aí ao I e J bom, terminou o contorno aqui ainda tem a parte dos furos tem mais uns furos aqui tenho esquecido dos furos então deixa eu trocar aqui a câmera para a gente poder ver ele melhor acho que essa aqui mesmo está bom para a gente observar então vamos lá o que acontece? esse movimento que a ferramenta executou aqui esse círculo é... diferentemente do torno CNC que a maioria dos arcos eles são arcos concordantes a 90 graus você coloca o valor exemplo R5, R10, R8 ele executa exatamente aquele valor no centro de usinagem é muito comum contornos em arco e no caso justamente por estar em arco ele não fecha lá o contorno perfeitamente conforme está lá a peça o projeto da peça nesse caso aqui a gente tem uma disposição de 360 graus um deslocamento de 360 graus e aí onde entra um elemento bem interessante que são os eixos auxiliares nesse caso aí o eixo auxiliar I e o eixo auxiliar J ainda existe também o eixo auxiliar K o eixo auxiliar K ele está ligado ao eixo principal Z e você tem o I e J que estão ligados aos eixos X e Y então você tem esses dois eixos aqui para essa execução então basicamente o que acontece? imagina que a ferramenta vai fazer um movimento como esse aqui num programa como a gente está trabalhando a estrutura dele a sintaxe dele o que ele pede de informação? que você indique o ponto onde ele vai iniciar por exemplo nesse caso do programa ele inicia mais ou menos aqui nesse ponto e a gente precisa indicar o ponto final ou seja, ele vai sair desse ponto vai dar um contorno de 360 graus e vai voltar para o mesmo ponto só que além dessas informações que a gente precisa apenas de X e Y a gente vai precisar informar para o programa a distância do centro desse círculo vou colocar aqui verde a gente vai precisar informar a distância do centro desse círculo e aí é exatamente essa distância onde vai entrar lá o I e o J então esse círculo tomando como base o ponto de referência dele inicial que está aqui e o ponto final dele que também está na mesma localização a gente vai precisar passar essa informação no que diz respeito à distância do centro e essa distância desse centro ela vai ser vou traçar uma linha aqui essa distância ela vai ser nos dois eixos ou seja você vai ter a distância desse ponto no que diz respeito ao eixo X que se você observar referente ao ponto de origem vou colocar aqui de azul o ponto de origem no que diz respeito a X eles estão alinhados ou seja estão no mesmo ponto e no que diz respeito a Y existe uma distância ali existe uma distância então para você não repetir X e Y no programa é onde entram essas letras que representam esses eixos auxiliares o I e o J o I referente ao X e o J referente ao Y ou seja onde você vai passar essa informação no que diz respeito ao centro vamos dar uma olhadinha lá no programa para a gente poder entender melhor deixa eu abrir o bloco de nota bom está aqui vamos dar uma olhadinha quando a gente selecionou a ferramenta 3 aqui referente a parte de valores de avanço rotação o posicionamento dela veja que a gente posiciona ela distante ali da peça X60 Y80 menos 80 então é tanto que no programa dá para ver que ela para um pouco distante ela vai lentamente até chegar ao ponto desejado dá para melhorar isso aí mas fica aí como o deslocamento inicial e aqui é onde vem um ponto importante como assim importante aqui eu vou ter o ponto inicial do ciclo que ponto é esse X125 e Y20 onde é que está o X125 e Y20 essa peça ela tem 250 milímetros de espessura ou de largura tanto de largura como de comprimento ela tem 250 por 250 então X125 representa exatamente ali o centro no que diz respeito ao eixo X e o Y ele representa o que no caso aqui o Y20 esse Y20 representa essa distância aqui representa essa distância aqui que seria de 20 milímetros é tanto que no contorno lateral essa espessura aqui desse rebaixo lateral ele tem também 20 milímetros então a gente manteve essa ação a diferença é que a profundidade é menor nesse caso aqui quando a gente fez esse contorno lateral a profundidade foi 10 milímetros e agora a profundidade é só de 5 milímetros então aqui está aqui menos 5 bom até aí tranquilo então você tem aqui o posicionamento está aqui o posicionamento dela inicial aqui você tem aquela informação para compensar o raio para utilizar a altura definida então quando o programa ler essa linha aqui a ferramenta ela vai estar exatamente aqui deixar aqui de vermelho a ferramenta vai estar aqui nesse ponto aí na sequência é que vem a execução lá do desse contorno circular G3 nesse caso olhando de forma superior fazendo movimento anti-horário x125 e y20 observa que é exatamente o mesmo ponto que estava ali anteriormente x125 y20 ou seja eu estou dizendo para ele que o ponto final vai ser igual ao ponto inicial do ciclo e aqui tem aquela informação o i e o j observa que o i está zero porque o i está zero porque referente a esse eixo aqui referente a esse eixo aqui deixa eu colocar aqui de amarelo referente a esse eixo do ponto de origem para o centro do arco eles estão alinhados ele não está nem para a direita nem para a esquerda está exatamente ali no centro então nesse caso ele está ali como zero e o j105 ele representa o que? essa distância aqui do objeto essa distância aqui do objeto no que diz respeito ali ao centro ou seja 105 milímetros seria a distância e de onde é que vem esse 105 milímetros vamos analisar aqui a geometria essa distância aqui a gente já viu que é 20 então é 20 de um lado 20 do outro 20 mais 20 vai dar 40 a espessura dessa peça a largura dessa peça é 250 então vou ter 250 menos 40 que vai dar quanto? 110 ou seja a gente vai ter 110 ali ou desculpa 210 a gente vai ter 210 ali de de diâmetro só que acontece a gente quer a distância referente ao raio ou seja metade do valor do diâmetro então se você pegar 210 e dividir por 2 você vai encontrar exatamente 105 então essa distância aqui recapitulando essa distância aqui do centro no que diz respeito ao eixo y é de 105 milímetros só que acontece eu não posso repetir y aqui e aí é onde entra esse eixo auxiliar j e aí no caso eu estou dizendo que a peça ela vai executar esse contorno iniciando no ponto finalizando no outro beleza bom então fica aí como introdução referente ao eixo i e j quando for o próximo vídeo a gente vai trazer outros exemplos aí pra gente poder entender bem essa característica tá bom então é isso valeu a gente vai ter